Então, meu pai dizia que era coisa de malandro. O que me chamou mais atenção foi esse poder de que o mestre é o exemplo. Eu quis negar a graduação. Não, mestre, não... Hoje eu estou aqui com o mestre Gégê. O senhor pode se apresentar um pouco, falar sobre a sua história, seu trabalho? Ok. Bom, bom dia. Meu nome é Jefferson Costa de Oliveira, mas sou mais conhecido como mestre Gégê. O mundo da capoeira. Comecei capoeira bastante cedo. Eu tive uma experiência com o primeiro mestre, três anos. Depois ele veio a falecer. Se chamava mestre Elias. Ele foi jovem, mas tinha um domínio na voz, que é o que me encantou na capoeira. Quando eu entrei, tinham 74 pessoas. E eu vi o domínio dele. Inclusive ele exigia que trouxessem o boletim do colégio para ver as notas. Que você tinha que ser bom filho. Isso me chamou muita atenção. Porque a gente olhava de fora e parecia uma bagunça. Mas, na verdade, o treinamento era super rigoroso, quase militar, sério. E meu pai era contra, porque meu pai é polícia. Na época, minha mãe é religiosa. Então, meu pai dizia que era coisa de malandro. E logo a minha mãe dizia que era macumba, voodoo. Porque como pode uma pessoa ficar dando tanto salto e coisas que um ser humano normal não faria? E eu fui entrando, fui vendo, fui vendo. Logo, deu para mim insistir em aprender, porque meu pai era muito de ser educado, minha mãe também. E eu via que uma pessoa, com várias pessoas de famílias diferentes, conseguia que 74 pessoas, em duas horas, se comportassem em família. Então, eu continuei insistindo, insistindo. Conseguiu conversar? Sim, de permitir que eu praticasse capoeira. Porque meu pai falava para mim, se você tem o objetivo de fazer alguma coisa e você demonstra seriedade, até eu tenho que respeitar. E minha mãe dizia que se você faz as coisas para o bem, e com essas palavras, eu dizia que a faca corta o pão, corta a carne, mas ela também é usada para roubar, ela é usada para matar. Então, é quem usa a faca. A capoeira é a mesma coisa. Eu via que a capoeira é uma arte com muita disciplina, através do treinamento. Que se houvesse um professor, ela seria, sim, um bom praticante de capoeira. E também dependia muito de onde vinha a pessoa. Mas eu vi o meu mestre ajudar muita gente que não tinha pai, que não tinha mãe, que usava droga, que bebia. Então, eu estava bem, eu já tinha adiantado nisso aí. E outra que a capoeira é maravilhosa, ela chama a atenção, ela encanta. O que me chamou mais a atenção foi esse poder de que o mestre é o exemplo. Eu via o meu mestre na hora da aula, perfeito, um exemplo. Se alguém fosse covarde com outro, ele dava castigo. Se chegasse tarde, ele chamava a atenção. Se não treinasse, ele chamava a atenção. Eu via ali o sentido, a educação família, legal. E também pelo seguinte, eu notei a ignorância. A ignorância, até mesmo com todo o respeito dos meus pais, porque meu pai era polícia, então daqui pra lá era bandido, daqui pra cá não era. Não é assim, né? Ainda mais que eu disse pra ele que eu ia tentar, porque eu comecei trabalhando com criança de rua, né? Quando eu fui a graduada, eu comecei trabalhando com criança de rua. Eu ia tentar que essas crianças não fossem adultos que meu pai tivesse que ir atrás deles. A capoeira, meu pai me dizia também, na nossa casa você pode trazer qualquer amigo seu. Eu nunca vou culpar o amigo, eu vou culpar você, se o amigo não se comportar bem. A capoeira é a mesma coisa. A gente traz os nossos amigos e se acontece alguma coisa errada, isso não. As verdades são ditas, né? Eu vi claro que se podia trabalhar com capoeira, que se podia praticar capoeira. Eu não pensava ser professor e nem ser mestre de capoeira, isso foi pra mim, isso já foi quando estourou, né? Eu falei assim, caramba, já tô aqui. Mas no começo foi que eu via que quando entrava gente nova, a aula baixava o nível. Então eu pedi licença a ele, quando entrasse gente nova, se eles podiam chegar meia hora antes pra me passar a ginga, melô de frente, queixada. E esse método eu uso até hoje. Então eu ficava de guia. Eu não era nada, eu era aluno, mas... Quer dizer, quando o aluno vinha fazer aula com o mestre, ele pelo menos já acompanhava a aula. E muita gente me chamava de puxa saco. Mas não, eu queria que meu pai, quando viesse na aula, visse que tava tudo organizado. Como eu via organizado, meu pai ainda não via. Ele via que tinha muita gente, muito grito, né? Eu não, eu via 74 pessoas e todo mundo na fila, sabe? Aí meu primeiro mestre morreu. Veio o segundo mestre, que ele tinha vindo dar um curso de maculelê. Quando o meu mestre morreu, a gente ficou sem saber quem. Aí reunimos, falamos assim, vamos buscar o mestre cabeça, que é uma pessoa legal, sabe? Não sei, caiu bem, né? Quando veio o mestre cabeça, como eu já ajudava o meu mestre, o mestre cabeça, pô, falou legal, pô, continua. Então, eu decidi, pelo menos, ajudar o mestre. Então, quando eu fui a graduado, eu comecei a fazer trabalho com criança de rua e tal. Aí que eu vi mais ainda, e era de graça, era gratuito. E mais ainda, eu consegui formizar crianças que não tinham condições. Comprava saco de açúcar, de pano de açúcar. Minha mãe era costureira e ela fazia. E todo mundo ajudava. Eu me lembro que na época, a gente, duas vezes no mês, de 15, 15 dias, fazia uma panela grande de arroz, ou frutas. Sempre estava fazendo coisas que lembrassem vínculo, família, né? E daí veio, e veio onde eu fui vendo a capoeira como filosofia de vida. Sempre filosofia de vida. Hoje, meu grupo é Nossa Filosofia. O nome do grupo. Aí, eu fui indo, fui indo, fui indo. Passou pouco tempo, sabe? Em 10 anos, eu vim me formar mestre no Brasil. Eu quis negar a graduação. Não, mestre. Quem sou eu para ser mestre? Com 25 anos. Aí, um dos dois mestres do meu mestre, mestre Geori, que já faleceu, me bateu assim no peito e falou assim, Quem é mestre aqui? É você ou ele? Eu falei, não, é ele. Então, como é que você vai negar se ele quer te dar a graduação? Eu falei, não, mestre, é que eu não estou preparado, né? Meu mestre, eu, sabe? E meu mestre tinha a mesma graduação que ele ia me dar. Eu disse, era só por isso. Ele, não, não, não. Ele, você não está entendendo. Veja bem, você tem 184 crianças. Você não cobra. Você fica com eles depois de aula, conversando. Vai na casa de um, vai no colégio, vai ver se alguém tem problema. Sim, porque eu vi isso e eu estou continuando a fazer. E você não cobra nada. A gente precisa de educador. Foi onde ele falou, você é um educador. Você tem um dom, você é um educador. Eu não via assim. Eu via que eu queria ajudar para os meus pais, para a comunidade. Todo mundo ajudava. Eu ia comprar fruta e me davam fruta. Eu fiquei muito conhecido na minha cidade, aquela coisa toda. Poxa, gostava daquilo. Aquilo era bom demais. Mas realmente, ele falou assim, não se preocupe. Você está recebendo uma graduação branca e verde. Daqui a 10 anos, você vai pegar branco e amarelo. Aí volta a conversar comigo. Vamos ver se você não vai estar com uma cabeça diferente. E realmente foi. Só que isso aconteceu em 12 de dezembro de 90, a minha formatura. E quando foi 1º de maio, eu estava chegando na Espanha. Como foi isso? Eu dava aula em uma academia. Eu dava aula de lambada também, porque eu dançava lambada. Eu dava aula de lambada, de dança. E meu mestre estava capoeira nessa academia. Então, uma aluna, veio uma mulata, amiga dela da Europa, falou que precisava de rapazes negros, com sorriso, que fizessem capoeira, que dançassem lambada. Então, se a minha amiga falou comigo, é pro show. Aí a minha amiga falou comigo, mas eu não sei, não dei muita importância. Aí eu fui num batizado de capoeira, no sábado, sabe? E encontrei um rapaz que está em Tenerife, Paulo Pantera. E ele, na época, eu botava quatro pessoas, cinco pessoas assim, e passava no mortal por cima. Aí ele falou assim, tu quer viajar? Tu quer viajar? E era a mesma viagem. Vai segunda-feira, lá no Flamengo, que vai ter uma audição, que era uma escolha de quem estava preparado para viajar. Aí eu cheguei lá, fui, eu fui, fui lá. Aí o rapaz perguntou, meu ex-chefe, que hoje é meu amigo, um grande amigo, ele falou assim, você quem sabe fazer capoeira? Ele falou assim, me formei mestre agora. Mas eu estava inocentemente falando. Aí eu falei, é mesmo? E você faz acrobacia? Você salta? Aí ele falou, que salto que você quer? Eu estava bem assim. Aí ele, qual é o salto que mais chama a atenção? Aí eu peguei a esposa dele, botei assim, de braço aberto, e passei no mortal por cima. Aí ele, aí ele falou, opa, vem pra cá, fica aqui, fica aqui, dá um sorriso. Aí eu fiz assim nele, ah, tem todos os dentes da boca, tem todos os dentes da boca. Eu falei, ah, por que? Não, porque lá você vai fazer o show, sempre sorrindo, sabe, brasileiro alegre, né, e tal. Aí eu falei, legal. E você dança? Eu falei assim, eu dou aula de lambada. Mas essa aí é natural, porque é o que eu estava fazendo. Você pode fazer uma coreografia? Eu falei, posso, puxou, aí eu fiz a coreografia. Aí também tinha jazz, tinha frevo, tinha samba, sabe, tocar pandeiro. Aí, né, aí a viagem atrasou duas vezes. Despedi de todo mundo, peguei o grupo, dei pro meu mestre, sabe, fiz um montão de coisas, despedi de todo mundo, parei de trabalhar nas academias que eu dava. Era a viagem de quanto tempo? A viagem era de nove meses. Nossa. Aí, aí, poxa, pra Espanha, pra uma de maior que é o primeiro mundo, eu estava, aquilo pra mim era, já era o máximo. E tinha outros motivos também, é porque conforme mais aulas eu ia dando, mais crianças vinham. E tem muita coisa. Crianças com problema, família das crianças com problema, crianças vinham marcado de cigarro pelo pai, espancado. Então, chegou um momento que não dava, você vai, aquilo vai ficando assim. E trabalhavam comigo duas psicólogas, que elas sempre me orientavam, você só dá aula, você não é pai, você é professor, você dá aula. E elas faziam uma, escreviam uma tese, né, de como entrar a educação desde fora, né, da família, entrar na família dos demais, tentando ajudar, né. E o tema era capoeira, capoeira na família e tal, aquela coisa toda. E que foi muito legal. Mas chegou um momento que não dava, você se emocionava, você ficava com raiva da situação. Então, quer dizer, a viagem também vinha me dar um descanso, né, nove meses, né, pra relaxar. Só que quando eu consegui viajar, e cheguei aqui fora, a viagem trazou uma vez, aí eu fiquei com vergonha, porque o pessoal falou, não vai viajar nada, não vai viajar. Aí a segunda vez trazou de novo, eu falei, caramba, aqui, deixei o trabalho. Já tava com vergonha, falei, vão ser, eu sou mentiroso. Aí que nada, saiu a viagem. Tá, em primeiro de maio, eu tava chegando em Espanha, em 91, né, onde agora fez 28 anos. Aí eu cheguei aqui, primeiro dia, ensaio, segundo dia, ensaio, no terceiro dia tinha que atuar. Uh, saiu fatal. Todo mundo nervoso. Tinha uma menina vestida de carne e Miranda, eu tinha que sambar em volta dela, e tinha uma saia comprida, e ela tava só com velcro aqui. Aí eu pisei na saia, a saia caiu, e ela ficou só de... Mas tudo bem, aí todo mundo ali, pegamos a saia e tal, saiu. Aí veio o empresário-chefe, que é o que eu, né, financiava tudo. Aí falou, muito bom, mas tá muito verde, tá muito, assim, todo mundo tá muito tenso. E lógico, é a primeira vez que eu tinha viajado. Aí, é, ele chegou pra mim, ele, é, o empresário chegou pra mim, ó, tranquilo, vamos fazer uma coisa. Cada dia a gente vai ensaia de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Aí, com um mêsinho, a gente já tava, já atuando e tal. Mas aí, com oito dias, né, até chegar aos oito dias de Espanha, poxa, a vida passava mal, chorava, né. É, é, as meninas, tinha algumas meninas que bebiam, eu vi que as meninas estavam bebendo um montão, por causa da, da distância, né, da tristeza, né. Que é o famoso banzo. Sim. Na capoeira a gente chama banzo, né, a saudade da família, né. O senhor também sentiu? Oh, sim, um montão. Imagina, muitas crianças, minha família, eu tenho, eu disse, comigo são oito irmãos. A avó, pai, mãe, sabe, né, muita coisa, e as pessoas daqui só sabiam fazer isso. Oh, era muito distante no palco, entendeu, o pessoal não era de abraçar, no Brasil a gente fazia uma exibição, todo mundo vinha, abraçava, e aqui não, aqui tirava uma foto, aí quando você olhava, eu ia treinar na praia, correr, treinar, o pessoal se assustava, essa não era normal, né. Então, mas tudo bem, foi indo, foi indo, com oito dias, eu fui na praia, quando vim do show, aí saí pra pensar, pensei, pensei, aí fiz uma promessa, falei assim, se eu vou viver aqui nove meses, o pessoal vai ter que aprender a dançar e fazer capoeira.